A eleição de segundo turno amanhã, dia 29 de novembro deste ano de 2020, parece um tanto equilibrada nas principais capitais. Mas aí tem um ponto importante, que é a união das esquerdas, algo inimaginável até muito pouco tempo atrás, e que se configurou pelo menos no avanço desses candidatos, que podem até não ganhar em São Paulo, em Porto Alegre, mesmo no Recife, onde há dois candidatos aparentemente de esquerda, e em Fortaleza. Eu quero começar aqui justamente por Porto Alegre, a capital que ninguém sabe porquê, vem sendo negligenciada, não é? Uma cobertura da grande mídia que pouco dá espaço. Porque, na verdade, ali está acontecendo um fenômeno, que é o fenômeno da Manuela Dávila, que foi objeto de bullying político, principalmente da direitona que se uniu toda, incluindo setores conservadores, da justiça e de toda a administração, tanto estadual quanto municipal. Mesmo assim, ela que perdeu por pouco para o candidato Mello, Sebastião Mello, do PMDB, a Manuela Dávila está aqui com a posição que eu considero invejável a julgar por esse último resultado do Ibope. Diz que Manuela sobe cinco pontos e chega a 51% contra 49% de Mello, que caiu cinco pontos. Ora, a Manuela Dávila foi também objeto de uma campanha suja, não é? Que envolveu, inclusive, candidatos, né? Colocados lá para os debates, só para denegrí-la. Outro fenômeno interessante aqui é esse de São Paulo com o crescimento do Boulos, não é? O Guilherme Boulos, candidato do PSOL, mas ali é apoiado por todos os partidos de esquerda, principalmente pelo PT. E aqui diz esse Ibope, não é, de São Paulo, 57% para Covas e 43% para Boulos. O Datafolha já dá um número menor, diz que é 55% para o Covas e 45% para Boulos. De qualquer maneira, há aí toda uma campanha, inclusive de mídia, dizendo que o Covas já está reeleito prefeito de São Paulo. Claro que isso é para induzir o eleitorado, porque a gente precisa ter muito cuidado com essas pesquisas, porque elas não são feitas somente para avaliar, naquele momento, a posição do eleitorado, mas principalmente para tentar induzir a população, o eleitorado, para que ele vote no candidato de preferência do sistema econômico, que é quem sustenta não só a mídia, mas esses institutos de pesquisa todos. De qualquer maneira, há ainda algumas nuances nessa história toda. A gente vai a Recife, por exemplo. A Datafolha aponta a final emocionante, com 50% para Marília Reis e 50% para João Campos. Já a Big Data, o Real Time Big Data, que fez uma pesquisa em convênio com a Recorte, diz que a Marília está à frente, com 51% contra 49% do Campos. Está claro, está na cara que está realmente equilibrada ali, apesar de a militância também, assim como em Porto Alegre, no Recife, está super aguerrida para defender a Marília Reis. O Campos é tido como de esquerda, mas não tropo. Ele é filho do Eduardo Campos, que foi o candidato que rompeu a aliança do PSB com o Lula e se lançou candidato à presidência da República. E foi um dos principais candidatos, mas infelizmente morreu no acidente aéreo. Além do mais, o PSB tem se caracterizado como um partido mais para o centro. Mas a gente se recorda que o PSB foi quem ajudou a derrubada da Dilma, depositou seus votos lá no impeachment contra a Dilma e, consequentemente, no golpe parlamentar de 2016. E agora eu volto a São Paulo, onde o Guilherme Boulos, essa nova liderança que surgiu aí a partir de sua campanha presidencial na eleição de 2018, o Boulos é tido também, mesmo que perca a eleição, como um candidato viável, inclusive, para as eleições para o governo de São Paulo. Eu não diria a presidência da República ainda, porque ele, como um militante de esquerda e progressista, ele vai, é claro, naquele momento difícil, também trabalhar para a união das esquerdas, sem querer atropelar as tradicionais candidaturas do campo progressista. Então, esse informe aqui, do Brasil 247, diz que diretor do Datafolha vê chance real de vitória de Boulos. Instituto aponta que abstenções e Covid tornam imprevisível o resultado em São Paulo. É, essa questão aqui da abstenção, que já foi alta, parece que no Recife foi de 20%, em São Paulo não chegou muito menos, não chegou nem muito mais, mas significa que é um fator importante. Agora, há outro fator aí, também meio subrepetício, que é os votos dos bolsonaristas. Ninguém sabe ainda em quem o Bolsonaro vai despejar seus votos. Aí há a indagação, ele terá coragem aí de enfrentar a direitona que o elegeu, para derrotar o candidato do Dória, seu principal adversário, que ele, pelo menos o Bolsonaro, considera na campanha eleitoral de 2022, é uma incógnita, mas que também poderá ser decisiva.